Música Mais de 6 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre realizaram hoje uma avaliação de diagnóstico do aprendizado. É a primeira vez que esse teste é aplicado. Ele será utilizado como base para o planejamento de ações no ano letivo. As questões de português e matemática foram respondidas por alunos do quinto e do nono ano. Essas são disciplinas. Primeiro, elas são habilidades realmente fundamentais para qualquer pessoa exercer a cidadania e progredir nos estudos. Segundo, nós precisamos de dados que sejam comparáveis com dados internacionais. E o que é avaliado internacionalmente, mas também no Brasil, com a prova Brasil, são essas duas disciplinas. Essa prova vai ajudar muito no sentido de ver como nós estamos, em que situação estão os nossos alunos e a partir desta prova desenvolver ações pedagógicas para melhorar o que nós temos. A previsão é de que o diagnóstico esteja concluído em até um mês. No final do ano, uma nova avaliação vai ser realizada para comparar a evolução dos estudantes. Juntamente com as provas, os alunos respondem a um questionário que reúne informações sobre o contexto socioeconômico. Esses dados do socioeconômico, eles completam um conjunto de dados, de informações sobre o aprendizado das crianças. Nós estamos querendo saber informações das crianças, mas também dos pais das crianças, sobre formação e etc. Isso nos dá uma visão mais global do andamento da escola e do aprendizado, das razões pelas quais o aprendizado não está acontecendo.